Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vamos estar fazendo esse mix de pulseira. Olha só que fofinho! Eu mostrei no vídeo anterior que eu tava montando o kit e vocês me pediram muito pra trazer passo a passo. Hoje eu vou trazendo assim, ó, nessa proposta aqui, ó, que fofo! Eu acho ele muito fofo nessa forma aqui. Mas aí você pode ter outras ideias e fazer com outras ideias também, tá? Então, espero que vocês gostem. Ó, no vídeo vamos estar fazendo essas quatro aqui, mas tem assim, ó, dá pra você fazer assim, ó, quando fica fofo. Colocando a frutinha, mais uma frutinha, né, ó. Fica muito lindo, muito lindo. Assim, ó, com estrelinhas, como eu mostrei no outro vídeo anterior, com o nome da criança, também você pode fazer os coraçõezinhos todos em uma cor só e com o nome da criança. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse mix de pulseira, eu vou utilizar esse fio, é fio de silicone, tá, gente? Isso aqui, fio de silicone 0,8 milímetro, tá? Porque tem ele de 1 milímetro, mas ele, de 1 milímetro, ele é mais grosso. Aí, como, gente, eu vou usar essas frutinhas acrílicas que eu tenho aqui pequenininha, ó, e vou utilizar o adaptador, tá vendo? O adaptadorzinho aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Para colar, eu uso essa cola aqui, ó. Pega meu 6 mil, tá? Essa daqui... Deixa eu pegar aqui essa outra aqui. Essa daqui, eu colei alguns apliques, tô aguardando secar, para ver se fica boa como essa daqui, certo? Mas agora, nós vamos estar colando com essa, porque eu sei que dá certo. Dos outros apliques, eu colei com essa aqui, ó. Eu vou usar isso aqui da melancia, ó. Já colei para ir secando. Então, eu passo a colinha aqui, ó. Ó, passo a cola, venho com o aplique, ó. Aí, aqui, eu só aguardo secar. Deixo assim de costa, deixo secando. Normalmente, quando eu faço, eu faço... Eu já deixo bastante, eu colo... Eu faço isso aqui em bastante apliques. Porque aí, eu já deixo pronta. Mas, como eu fiz muitas pulseirinhas aí... Pronto, faz só isso, olha como fica atrás, na parte de trás. Aí, deixa secar. Esse aqui já tá seco, tá? Aqui, ó. Ó, pra fazer a pulseirinha aqui, eu vou começar por essa, pela vermelha, com o pigente. Eu tirei 22 centímetros, tá? O tamanho, deixei aqui já cortadinho, 22 centímetros de fio de silicone. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou começar assim. Vou usar as duas cores aqui, ó. Verde e esse vermelho, que é a miçanga, tá? Vou pegar uma miçanga, que eu sempre faço assim, tá? Eu gosto de fazer assim, pra dar um charme na pulseira. Ó, coloquei uma miçanga. Aqui, a gente vai segurar essa pontinha aqui, pra não sair, tá? Venho com o pigente que eu fiz, ó. Passo aqui. E coloco outra miçanga. Pra vocês verem mais ou menos como fica, tá vendo, ó? Fica assim. Agora, vou fazer assim. Pronto, aí eu não vou precisar agora, não. Vou colocar dez bolinhas. Essa bolinha que eu tô utilizando é de oito milímetro. Vou colocar aqui dez bolinhas de um lado. Pronto, eu coloquei dez bolinhas de um lado, de oito milímetro. Vou colocar agora dez bolinhas desse outro lado aqui. Por que que eu vou fazer assim? Porque aqui eu dou um nozinho e tem como esconder melhor, tá? Pronto, ó. Dez de um lado, dez de outro. No total, vinte bolinhas, tá? Agora aqui eu vou dar dois nó. Ó, um. E dois. Puxo bem. Vou dar agora o terceiro nó. E puxo bem. Pronto. Depois disso, eu venho e corto, ó. Corto o fio. Deixa eu pegar aqui minha tesoura. Minha tesoura tava um pouco distante, ó. Corto, ó. Deixa as pontinhas, tá? Venho com essa cola e passo aqui no nozinho. Gente, dá muito certo pro nó ficar mais seguro e não desatar, tá? Ó, deu uma puxadinha, ó. Passei a colinha. E puxo agora pra dentro da bolinha. Pronto. E aguardo secar. A primeira fica assim, ó. Como fica fofinha com o verdinho aqui, tá vendo? Tem um lado do outro. A primeira fica assim. Aqui dá pra uma criança a partir de cinco anos. De cinco até uns oito anos. Se for pra você fazer pra uma criancinha menor, acredite que dezoito bolinhas, tá? Porque eu testei numa criança de quatro anos e ficou um pouquinho folgada. Ou vai depender de como a mamãe gosta que fique no bracinho, né? Pronto. O próximo a gente vai fazer, eu vou usar esse coraçãozinho e vou usar as miçanguinhas verdes. Como aqui tem verde, aí eu vou nessa vibe, tá? Dessas cores. Pronto. Agora aqui, ó. Eu vou colocar primeiro esse aqui. Ó. Vou colocar primeiro esse e vou utilizar as cores verdes. Vou colocando aqui o verde, tá? A miçanga, ela é menorzinha, ela pega bastante miçangas, tá? Então, vamos colocando aqui, depois eu falo a quantidade pra vocês. Ó, ficou 46 miçangas, tá? Ó, sobra aqui o espaço aqui, da gente dar o nó. Vou fazer da mesma forma. Dá três nó, ó. Terceiro nó. Puxa bem. Agora, gente, vem, ó. Corta. Deixa só a pontinha. Vem com a colinha. Essa cola aqui eu amo, gente, ela já tá no finalzinho. Ó. Passa a cola aqui ao redor do nozinho. Aí, como ela tem pouco, ela vai descendo. Pronto. Ó, passa sempre ao redor. Aqui, na miçanga, ela vai ficar, não vai conseguir passar. Então, deixa aqui dentro dessa, dessa, do coraçãozinho, tá? Ó, que fofinho. Já fica aqui, né, ó. Pronto. Segunda opção. Terceira opção, eu vou fazer com a miçanga preta. Ó. Miçanga preta. Gente, eu gosto de misturar, assim, os tamanhos, tá? Eu nunca gosto de fazer só um tamanho só, não. Eu gosto de ir misturando. Na verdade, eu acho mais bonito no braço da criança. Só um, número 8, e as outras pequenas, porque deixa mais delicado. Tá? Ó, vou usar. É uma frutinha dessa aqui, ó. Essa aqui é tipo... Um emborrachado. Deixa eu pegar essa aqui, que aquela outra tá sem o furo do lado. Ó, quando tá assim, ó. Eu venho com a tesoura e arrumo, ó. Tá vendo? Deixa aqui o furinho bem arrumadinho. Se tiver algum pedacinho no meio. Pronto. Aí, vai ser do mesmo jeito. Eu vou colocar isso no meio e 46 miçangas preta. Tá, ó. Eu já coloco primeiro esse aqui, pra quando for dar o nó, ficar fácil puxar o nozinho pra esse grande aqui. E vamos colocar as 46 miçangas. Pronto. Agora, aqui a gente dá o nó. Ó, a gente dá o nozinho, três nó do mesmo jeito. Pronto. Olha só, que fofo. Essa miçanga aqui, ela é bem menorzinha. Então, eu acrescentei nas duas, eu coloquei 48 miçangas. Porque aí você vai ver o tamanho, ó. A diferença, tá vendo, ó. Essa aqui é maiorzinha, essa aqui é bem menor. Então, eu coloquei 48 miçangas pra ficar os tamanhos bem parecidos. Ó. Ficou assim, ó. Ó, quando fica fofo. Tá? Mas eu vou dar outra opção aqui, ó. É, às vezes vocês têm pouca coisa pra trabalhar, né? Aí, aqui você pode colocar uma lisa. Por exemplo, pode colocar um preto, tá? Todo liso, sem nada. Que também fica muito legal. Ó, pra fazer o liso, a gente coloca só 20 pedrinhas, tá? Ó. Pronto, eu coloquei as 20 pedrinhas de 8 milímetros. Tô dando nó já. Ó. E vem com a cola. Deixa aqui dentro. Se por acaso manchar, assim, alguma coisa, você vem com um contonete e passa assim, tá? Ó, limpando. Pronto. Aí vai formando aqui e você pode ir fazendo várias. E na hora de montar o mix, você vai escolhendo. Tá? Ó, pode fazer assim. Se você quer vender algo mais básico, pode fazer assim, dois com a número 8 e uma verdinha assim, ó. Ou pode deixar o verde no meio, que é mais fininho, e um de cada lado. Tá vendo, ó? Ou pode deixar assim, os dois finos, eu acho assim. Pode fazer com a pulseirinha, com a pedrinha de 6 milímetros, tá? Mas essa aqui foi uma das dicas. Vou trazer mais opções aqui de como você tá montando pulseira. Eu amo essa forma aqui. Ó, desse jeito aqui eu gosto também. Se for uma menina já grandinha, fica lindo as quatro assim, tá vendo? Porque essas duas aqui são fininhas. Então, gente, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. E se você gostou de vídeos assim, você também diz aí nos comentários, tá? Pra mim tá providenciando mais. Tá bom? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!